Me diz pelo que você luta, pra você respirar O projeto Máscara da Multidão Sapa Transbonde é um projeto que tem o apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, do programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura da Bahia, Governo do Estado, via Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Quero agradecer a sua presença, dizer que me sinto muito feliz de ter você aqui, de você ter aceito, desde a primeira vez que eu entrei em contato, ter essa abertura e pra somar nas lutas, né, porque essas lutas realmente se somam. A ideia é conversar de maneira informal sobre as questões que nos atravessam, as nossas lutas, as nossas bandeiras, as nossas identidades, máscaras, enfim. E aí eu passo a palavra pra você, fazer uma apresentação, falar o que você quiser e daí a gente vai conversando. Começar de novo, né? Pode ser. Eu quero que, como é minha primeira live, vocês já tenham experiência, inclusive, eu já super indico aqui pras pessoas que estão ouvindo, ir na página do Indígenas, LGBT, Karateus. É? Essa página, Yakekã? É incrível, gente, isso é incrível, sabe? E tem várias lives, então, eu quero ser conduzida por Yakekã, sim. Mas deixar. Então, gente, desculpa aí o que aconteceu, mas é assim mesmo, né? É o processo. Mas, pra quem ainda me conhece, sou Yakekã, sou potiguara, sou liderança indígena, ativista, também sou atriz, trabalho com fotografia, já participei de várias exposições, e eu tô vendo se rolou uma aí prevencial, tomara que dê tudo certo. E também tô num projeto que nós conseguimos, que é um filme do Padre Cícero, que é onde que eu vou fazer parte, né? Na direção, do roteiro, junto com outros parentes, como o Tiago, também. E sou fundadora do coletivo, como falou. É um coletivo LGBT, né? Daqui de Grateus, mas também, não é só da cidade, mas do estado do Ceará todo, foi o primeiro coletivo do estado do Ceará, e o segundo do Brasil, porque já tem um... o primeiro foi do Tibira, né? E nós estamos levantando, gateando ainda, porque ainda é bem novo, né? 2019, estamos tentando aí fazer outros projetos. Quem quiser seguir também o coletivo com a Boclas, já... A gente sempre coloca conteúdos muito importantes. Quem quiser também me seguir, que é onde também eu uso as minhas redes pra tratar, até marcando também, né? Porque é muito importante pra gente estar nesse comando das redes sociais pra mostrar nossas demandas, nossas lutas também. E é isso. E a gente vai conversando. Sim, e muitos desses espaços são espaços que vocês foram construindo juntamente pra sentir esse pertencimento e essa força pra se... pra uma retomada, né? Uma retomada de algo que não era dado como possibilidade dentro de um sistema racista, LGBTfóbico, misógino, e tantas mazelas mais, né? Que tá representado no nosso atual momento. De maneira muito... Pra ninguém ter dúvida, né? Pra... E foi um processo, assim, bem difícil mesmo. Muito difícil. Onde eu moro é uma cidade muito preconceituosa, né? E quando eu comecei foi bem pequenininha mesmo, assim. Eu já venho no processo da retomada da minha família, né? Dos meus pais. Meu pai é o pajé. Minha mãe é uma grande liderança do meu povo, né? E sempre me incentivando isso. E quando eu comecei esse processo, é trazer pra dentro da comunidade indígena, porque eu moro dentro da periferia, né? Que já é outro processo, já é outro preconceito, né? E uma indígena toda fora do padrão da sociedade, né? Ainda nordestina, que Patiguara foi o segundo dos povos que foram comunalizados. E duas dessas formas, né? Trazendo gerencialidade dentro da comunidade indígena. E foi o mais difícil pra mim falar, debater. E principalmente dentro da escola, né? Que é onde tem tudo. E quando eu fui nesse processo, me assumi a minha sexualidade pra dentro da minha família, foi de boas, né? Mas de boas entre aspas. Mas como eu comecei dentro do movimento, abri a realidade, como ainda tem o capitalismo, que o casamento é só, né? A heterossexualidade dentro do movimento indígena, que é muito grande. E a gente sabe que veio de muito tempo, antes, muito tempo. Tem a história do Tibira, né? Que veio o primeiro indígena LGBT, né? Do Brasil. Sim. Foi muito difícil a gente ver a história do Tibira. Eu recomendo vocês também comprar pelo João Ninho, que é um parente muito incrível. E com isso, esse processo todo, quando assumi a minha sexualidade, só o problema foi a comunidade mesmo, ter aceitado. Ah, filho do pajé, não pode, sabe? Com tudo isso. Ser sapatão, sabe? Isso me doia muito, 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 muito mesmo. Mas eu enfrentei com todas essas barreiras, sabe? Eu me enfrentei mesmo. E hoje estou aqui, contando um pouco, sim, sobre o meu processo, né? Porque estar aqui não foi fácil. E aglutinando, né? Sim, com certeza. Que é o mais potente. E hoje eu fico, assim, um pouco feliz, né? Eu sei que foi muito difícil pra mim. Então, assim, eu não tinha acolhimento. Mas aqui tem... Tá travando, né? Só tá travando pra mim. É? E você acha que a gente consegue seguir? Agora eu te vejo. Pronto. Dá certo. Vou pegar na sua mão imagem um pouco desfocada, distorcida. Mas 100% aí. Pois é, né? Cadê esse 5G pro Brasil todo? Gratuita, livre e de qualidade. A precariedade dos trabalhos, né? Dos trabalhos remotos. E a gente, Brasil, Latinoamérica, querendo fazer a gente entenda que o trabalho remoto é a saída pra todo mundo, né? Sendo que... Ai, ai, viu? Ai, ai. Tá bom. Tá ótimo. É... O processo da internet, do aplicativo do Instagram, das instabilidades todas. A gente tá andando com essas questões, né? A pandemia complicou isso muito. Eu vejo por mim, né? Assim, encontrar um espaço dentro do espaço privado. Tipo, que você possa fazer uma live, que você possa estar à vontade pra falar sobre... Sobre as suas questões, sobre os ativismos, né? Não é fácil, realmente... Infelizmente, não é fácil, né? Você ter esse espaço, um espaço minimamente pra se produzir uma live. Fora isso, você tem que ter a internet pra segurar uma live. E isso, a dificuldade de uma pessoa. Quando você envolve outras pessoas também, essas mesmas dificuldades que você encontra, possivelmente também a outra pessoa vai encontrar, né? Então, sem as barreiras que a gente já enfrenta, né? A gente quer um momento de... Uh! Respirar. Oi. Ai, a Tchacã. Desde já, muitas graças. Muitas graças. Eu tô vendo aqui os comentários. A Aurita. Aurita. Você é tão linda. Sim. Ah, é? Foi pra mim? Eu fiquei sem graça nesse... Graças. A Aurita é uma grande inspiração. Sim! Eu vi, eu vi a live que ela tava e também as poesias muito incríveis, assim. Maravilhosa. Maravilhosa. Eu sei. Muito foda. Muito foda. E também ela partiu do coletivo. Ela tá no coletivo. Sim. Que bom que tá aqui, graças também. Construindo, né? Esses outros espaços também. Mas vamos lá, né? Continuar. Sim, sim. Eu pensei... Já salvei a primeira parte. E aí eu pensei também dar um... Depois dar uma editada e tentar jogar, assim, mais as partes que a gente conseguiu trocar alguma coisa. Mas mostrando a dificuldade, porque eu disse também que essa dificuldade também, ela tá super a ver com o tema, tem super a ver com as nossas vivências, com a dificuldade da... né? Com a pandemia. Eu sei porque eu, pra fazer esse projeto, eu tive que deslocar, tipo, procurar um espaço, sabe? Que eu tivesse dentro e que eu não fosse incomodar ninguém, entre aspas. Porque eu tô sem teto, tô num momento de trânsito e de dificuldade familiar, né? Porque, enfim, é isso mesmo. E como é um processo conseguir realizar isso, assim? Sabe? Você ter uma internet, você ter essa estrutura é praticamente impossível, assim, né? Mas a gente vai porque a gente acredita, porque esse processo já começou um pouco antes, não começou agora. Então a gente vai criando táticas, né? De como se sustentar e fazer com que as nossas ideias e o que a gente acredite... A gente vai fazer um ponte com pessoas também que estão na mesma frequência, né? Sim. É verdade falar isso, tá muito difícil mesmo. Acho que pra todos nós, né? A situação tá difícil, essa pandemia foi muito, tá sendo muito puxado, né? Todo mundo desempregado e... Pô, complicado, muito complicado mesmo. Nossa! Tem um teto, né? Sim. Você tem que ficar em um teto, você tem que ter um teto porque você não pode estar exposto ao vírus. Mas como é ter um teto, né? Sim. Exatamente. Não é ter um... Muito complicado, muito complicado. Mas é isso. É território, é disputa, é retomada, né? É retomada, é território. É um processo, é um processo muito grande. Falar sobre até território, eu passei por um desses agora, né? Não sei se você acompanhou. Foi de um processo de um território, de um cruzeiro sagrado do Padre Cícero, que onde foi três dias de luta, de batalha. O trator, né? Que teve que ter um trator derrubando. Exatamente. Eu vi por você. Foi muito, foi muito difícil pra mim. Foi difícil assim porque eles chegaram mesmo na ação, não sabem? Querendo tirar a galera de lá e era pouco parente que tava ajudando, né? E sem nenhuma ação judicial, nada, né? Naturalmente, né? Natural, natural. Chegaram mesmo de madrugada, sabe? E eu tava bastante mal, muito mal. Tava preocupada com os parentes também que estavam ali. E nossas armas, o nosso arco fecha, né? E a nossa lança e a nossa voz ficava bem firme. E aconteceu várias coisas. Um parente foi preso. Aí foi correria, tive que ir pra delegacia. E no mesmo tempo ficar no território. Aí chegaram e disseram, ah, se vocês não saírem daqui, a gente vai trazer 30 homens pra levar vocês. Foi uma pressão, sabe? Foi no passado, não foi? 2021? 2021. Foi em setembro. Foda. Pada de pandemia? Uhum. Foi no final de setembro. Aí tivemos que levar o pai pra esconder um pouquinho ele, né? Porque também a galera tava botando a cabeça dele, em idoso. E foi muito difícil. Aí tivemos que entrar em contato com a FUNAI. Aí tive que fazer uma documentação ali naquela hora pra FUNAI vir. Aí veio o advogado, né? E eles vieram? Vieram. Vieram. Aí veio o advogado que é indígena, que é o Jorge, que ajudou muito também. Mas eu queria agradecer muito também a galera do coletivo Caboclos que tava ali, né? Participando, ajudando. E nós conseguimos. Com tudo isso, conseguimos o que a gente passamos ali, os desafios. Nós conseguimos. E tinha uma vaquinha, né? Vocês fizeram uma vaquinha pra reerguer? Reerguer. A estrutura que foi derrubada? Sim. Mas estamos ainda com a vaquinha ainda pra construir, né? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. E a galera que também tá assistindo, as que vão assistir também, assim, sintam-se atravessados por essas questões, porque é isso que acontece no Brasil desde mil e quinhentos, né? Desde mil e quinhentos. Desde mil e quinhentos. Aí, nós tentando falar com os outros movimentos e a galera sendo difícil, sabe? E foi nas redes sociais mesmo. Tive que pegar as redes sociais e começar a compartilhar pra pedir socorro, sabe? Socorro. Porque foi chão. Foi muito chão, sabe? Mas teve ajuda do MST, teve ajuda de vários movimentos sociais também, né? Movimento social é fundamental, né? Sim, pra nosso movimento, né? Mas é isso. É sobre isso. É sobre isso. Foi um processo bem difícil. Difícil mesmo. E fora outros ataques, né? Que eu já tive. Ataques... Homofobia também, né? Com outros parentes que são... Tipo a Genin, que fizeram uma montagem minha com Genin, com outros parentes, né? Homofobia no Twitter, né? Foi muito complicado. Tivemos que entrar na justiça. E são pessoas assim... Que... Ah... Não existe indígenas LGBTs. Sabe? E eu fiquei... Eu fiquei assim... Vocês conseguiram chegar em quem fez a montagem? Você não foi, tipo... Roubou... Não. Essas redes? Não. Essas redes mesmo. Eu não conhecia. Não conhecia. Mas outros parentes que foram atacados junto comigo, conhecia. Né? Virtual e também provincial, né? Que acontece muito. Isso. E eu levei isso. Nós levei isso para a justiça, né? Até a Catomirim entrou também para ajudar, né? Para a gente. Porque foi pesado. Pesado. Muito pesado. Isso também ano passado? Foi. No ano passado. A pandemia foi boa para nós, assim... Mas foi muito ataque, sabe? Muito ataque mesmo. Uhum. Realmente. Eu acho que... Foi difícil. E é isso. A gente tem que lembrar o tempo inteiro, né? Que o Brasil é um dos países que mais matam liberanças ambientais, né? Indígenas, LGBTs, assim... Então, todas essas violências agora na pandemia... Ontem eu vi uma matéria de uma travesti que foi assassinada, né? Porque saiu com o cara, descobriu que tinha AIDS, ou ela contou, ela contou, né? Enfim. Uma bizarrice. Deu vários tiros, né? Sim. É esse nível de situações que parece não... É isso. Até quando, né? Até quando a gente se pergunta. Até quando? Encontra-se isso, né? E esperamos que 2022, pelo menos uma porta grande se feche, né? Sim. Tomara que... Para que a gente possa construir outras possibilidades. Sim, sim. Tomara que... Tudo certo. E vai ter até ele de novo, né? Eu acho que vai ser abril, junho, julho ou não. Sei muito bem. Ainda vão se reunir. E... Fora o marco temporal que... Tomara que... Eu acho que já vai ser um bom termômetro, né? E que já seja a parte dessa virada, né? Dessa virada de que esse pesadelo coletivo, essa saída do armário da extrema direita, ela seja freada mesmo, né? Seja recuada, porque isso tem consequências práticas na vida. E quem está mais na ponta, né? Nas partes periféricas desse Brasil gigantesco, né? São os povos indígenas, são os povos originários. Sim. E fora... Você falando isso, sair no armário... É... Eu vejo que... Que está sendo, assim, uma porta mais aberta, né? A gente se reunir com os parentes. E... Minha primeira vez na tele foi ano passado, né? E encontrei alguns... No Tibira. A gente vê que muitos parentes estão livres. Mais livres, né? E eu fiquei muito, assim... Eu parei assim, fiquei muito feliz, sabe? Porque não era muito difícil. Muito difícil. É... Você... Te pegar na mão da parenta e sair... E hoje não. Hoje é bem livre, sabe? Pode crer. Porque eu já namorei com uma indígena. E vocês são fundamentais. O seu coletivo, tudo que vocês construíram. Eu acho que vocês são uma geração... Sim. Que é incrível. É uma geração. Uma história e um caminho consolidado, né? Com certeza. Para vários dissidentes LGBTzinhos, crumizinhaszinhos. Demais, demais. É uma geração assim... Esse acampamento do Terra Livre. Eu amo todo mundo. Vai ser muito massa a gente se encontrar. Também para conversar pessoalmente. E quero mesmo, assim, conversar contigo. A gente tem várias ideias. Sim, eu também. Eu também. Eu super aprendi com vocês, assim, na página. Vou seguir me aprofundando porque era muita live, mas eu vou seguir assistindo porque realmente é muito incrível mesmo. E a gente tem a noção de como o Brasil é dimensionamente territorial, é gigantesco. E às vezes a gente fica nas nossas bolhas, se fortalecendo ali nas bolhas. Aí ao mesmo tempo com esse receio de furar uma bolha e chegar no outro, né? Porque as identidades tem um pouco disso, né? Tem um pouco de proteção que é necessária, né? Até a gente conseguir se fortalecer para ter esse encontro com o outro que às vezes ou nos ameaça, né? Às vezes, na maioria das vezes, nos ameaça, põe nossas vidas em risco. Então, esse fortalecimento é importante. Mas ao mesmo tempo, quanto é urgente que a gente cria essas pontes com a gente, né? Com os nossos, com as pessoas que estão, de fato, para somar e tentar desconstruir esses preconceitos. Nada melhor do que a potência dos povos originários LGBTs, assim, né? Eu acho que realmente... Muitas graças por tantas portas abertas e pela força de estar aí, né? Com o presente, segurando o rojão, né? E com muito afeto, né? Porque depois a gente fala tanto de violência, de dores, de identidade, de opressão. Mas ao mesmo tempo, são esses lugares que a nossa liberdade, né? Vai ser a nossa liberdade dessas opressões todas. E os nossos afetos, né? Porque afeto é muito isso. Esse dor e amor, né? Sim. E assim, não foi nada fácil, né? Transformação. Transformação, afeto também, né? Para dentro das comunidades. E o que tira mais essa dor é o preconceito que é muito grande, né? Na sociedade. Né? Homofobia, transfobia, lesbofobia. Isso é muito grande, muito grande. Ouvindo esse processo, trabalhando com a galera, né? Com os parentes. E nós estamos nos reunindo virtual, mas estamos começando um pouquinho a pouquinho a se reunir prevencial. Mas antes da pandemia, a gente já se reunia, né? E eu acho, eu admiro muito isso do meu pai, que é o Pajé. E quando a gente sempre faz a reunião, é frente da minha casa, né? E aí teve um dia que ele, escutando e conversando, e também ele participa muito da roda de conversa, né? Mas fala muito sobre isso. E com todo isso que, esse respeito que ele aceitou, né? Ter o coletivo. Ele falou, olha, não vai ser nada fácil. Vai ter muitas pessoas que não vão estar aceitando. Mas uma mulher indígena, levantar uma bandeira LGBT dentro de um toré sagrado, né? Que vários parentes indígenas, estado de Ceará. Eu fiquei assim, muito, 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 muito assim. Parece que foram os nossos encantados, sabe? Que segurou sua onda, né? Que deu essa força. Porque muitos parentes não tevem muito coragem como eu tive, né? E pra mim, vinha parentes assim, ah, você é a inspiração. Mas eu não quero ser a inspiração. Eu quero que vocês vêm junto comigo nessa caminhada, né? E vamos avançar, né? Como diz, diga ao povo que avança e tirar todas essas barreiras, né? Porque não é fácil mesmo, muito complicado. E às vezes, eu tenho parentes que ainda é difícil pra família, né? E a gente tem alguns preparamentos pra ajudar, algo assim, né? Se quer sair... Apoios, né? Apoio, apoio social, né? Saúde também, porque é principalmente a saúde mental da gente que não é nada fácil, né? Eu sofro muito de ansiedade, né? E é muito puxado mesmo, né? Pandemia foi puxado e sempre a gente procura ajuda. E a gente procura a saúde, né? A saúde indígena tá ajudando muito nesse processo, né? E graças... E tem outras ajudas também, né? Como lideranças também que tá fazendo apoio. E a gente escrevemos agora um projeto, né? Um projeto que é dentro como... Nosso sonho mesmo é ter uma casa LGBT indígena pra acolher, né? E ter um espaço da gente mesmo. Maravilha. E também... Fundamental. Eu participei de um projeto da Thaís, né? Que é um... Não é indígena, não indígena, mas... Veio de um trabalho, assim, muito importante fazer um quadrinho LGBT, né? Algumas referências, alguns ativistas LGBT indígenas. Eu vi! Lido demais! Onde eu fiz parte junto com a Enkunatxá, que é uma grande parente que eu admiro muito, né? Assim, que é incrível demais. Leva arte pro mundo inteiro, né? E eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia compartilhar a minha vida junto com a dela, né? E foi um prazer, um honro muito grande pra mim. E também, outra vitória, ter um mural. Que o mural foi mesmo na minha casa, né? Eu conversei com o pai, com a minha mãe, as aceitaram. E ter um desenho, assim, na minha casa, assim, frente da minha casa. A galera passando, achando... Olha, a casa do Pai já tá colorida, que lindo, né? E foi muito importante, assim, né? É a minha primeira vez estar participando e estar sendo... Agora tá no Mundo, né? O livrinho. Pode baixar, né, galera? Se a galera quiser. Se quiser, pode baixar, procurar. Vai na rede de Aquecã e lá encontra. Sim, tem PDF. E fora que tem outros escritores, como a Aurita, que entrou agora, né? Maravilhosa, Aurita. E tem um livro dela que conta também sobre o processo dela, né? E é muito incrível. Tem outros parentes também que eu admiro, que eu acompanho, como a Eliane Potiguara, que é outra. Que eu tive uma live com ela. Eu fiquei toda me tremendo quando fiquei com essa responsabilidade. E a Eliane Potiguara... Foi linda. Essa live foi fantástica. Muito incrível, muito incrível. Deu um pouquinho de trabalho, viu? Porque a Eliane é difícil. E super... Nossa, eu achei ela super na energia de somar com a super experiência de vida. Sim, sim. E ela fortalece muito o movimento, né? E leva o nome de um povo, o Potiguara, que é muito apagado, né? E pra mim a Eliane é de umas inspirações, assim. De uma mulher que tem um nome, que leva o nome de um povo, né? Eu fico feliz. Fora que tem Potiguara, abado. Que também que leva pro mundo da arte, né? Da música. E... E assim, tem vários artistas indígenas, né? Como já citei. Mas... Vamos lá, né? E sabe que a gente tá no cinema. Sim, sim. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A gente... Nossa, ganha a humanidade muito. Muito, muito. Ganha a gente. Eu tava... Eu cheguei na CAE Guajazara também por conta do seu contato também. Que eu acho ela fantástica também. Assim, da música, né? Então tem muita gente produzindo. Tem muitas povos originárias incríveis. E que cada vez mais a gente esteja aí, né? Esteja trocando mesmo e ampliando. E o que eu acho mais maravilhoso de tudo, assim, da sua trajetória é isso. Assim, porque em outros... Né? Se a gente pensar em umas décadas anteriores, assim. Muitos indígenas LGBTs, possivelmente, que queriam viver as suas histórias. Muitos saíram das aldeias, né? Assim, pra viver sua liberdade, de alguma maneira. Que isso é um... Enfim, eu acho que quase todo mundo acontece isso, né? Em algum nível, assim. Eu acho massa que você tem essa retomada aí dentro da sua... Você não abre mão do seu território, né? E você vai lá dialogar com ele e enfrentar ele, né? E eu acho que essa é uma transformação que é fantástica mesmo. E ela só é possível por conta de um social, né? Porque se fosse ir aqui a can sozinha, sem conseguir encontrar esses braços lá nesse movimento... São essas pessoas, são esses nossos afetos que a gente tem que... Ainda mais pensando numa comunidade tradicional, né? Originária, que já teve tantas baixas, tantas perdas e continua tendo. E, ao mesmo tempo, vê todo mundo, uma sociedade toda reproduzindo, né? Falas LGBTfóbicas. Oprimindo e, às vezes, nem faz parte, né? Nem faz parte da sua cultura, nem faz parte da sua história. E a gente tá aí reproduzindo a colonização, né? E você tá dentro de vocês, né? Um grupo social LGBT, desconstruindo essa chave do papel do que é a mulher, né? Não só o LGBT, mas a questão da misoginia também, né? Sim. Que o feminicídio é uma realidade nesse Brasil. No Brasil inteiro. E, principalmente, dentro das mulheres indígenas, né? Porque... Eu acho que até eu escrevi um... Assim, eu, nas minhas redes sociais, eu não gosto muito de me aparecer, não, nos stories. Mas, eu converso, eu sempre posto algo no Twitter e trago pro Instagram. Acho que eu postei sobre o feminicídio indígena, né? O que acontece muito, a maioria são mulheres indígenas dentro da periferia, dentro das aldeias, né? E quando eu chego na delegacia... É outra violência. É outra violência. Que não quer nem escutar, né? E nem escutar. Então, é muito, muito. Até eu levo isso pra missa, né? Que a missa é a articulação das mulheres indígenas, onde que eu participo também. E eu sempre, eu converso, olha... Parênteses. Vamos conversar com as parênteses. Vamos ver dentro das comunidades o que que tá acontecendo, né? E tem uma história da Diana Pitaguari, que foi violentada com, né, dentro de casa, foi enterrada, né? E a gente construímos uma semana da Diana Pitaguari, né? Que a gente trabalha dentro das escolas indígenas, no estado do Ceará, né? Que é onde a gente... Das escolas estaduais e municipais? É só estaduais. Escolas indígenas, né? Mas nós temos que levar pra estaduais, municipais, particulares também, né? Mas é isso. E sobre esse trabalhar em coletivo, que é muito importante, coletivo Caboclas, foi num... Eu participei de vários movimentos sociais. Já participei de coletivos LGBTs, nome indígena, mas... Não é falando, mas falando. Capricorniana, acidentiários. Babado. Eu participava, só que não era muito vista, não era vista. Eu falava, eu queria falar, mas não deixava, né? E eu ficava muito incomodada com isso. E eu conversando com o Tiago, conversando com outros parentes, vamos começar a construir o nosso movimento, vamos começar. E aí, vamos conversando e vamos botar qual o nome. Aí, tem uma música assim. Na minha aldeia mora uma cabocla, eu não sei se é homem, não sei se é mulher. É uma cabocla, índia na pele, morena, mora na aldeia de Tupinare. Aí, eu disse, vamos tirar isso, vamos tirar. E tem muitos ainda, vamos tirar, vamos colocar caboclas. Aí, pronto. Colocamos caboclas, aí fomos conversando com os outros parentes, abrindo o postado do Ceará. E hoje são 15 para 16 integrantes do coletivo caboclas. Já fizemos várias campanhas de um livro da dona Maria Germana, que é uma artesã daqui de Creteus. Quando teve uma enchente, né? Muitas da comunidade indígena, alguns parentes indígenas foram atingidos, né? Perderam muitas suas casas com a água, levaram muitas coisas. E ela queria um livro que era sobre os artesãos indígenas do estado de Ceará. E conseguimos três pelo coletivo caboclas, né? Aí, também fizemos uma campanha de uma biblioteca pelo coletivo caboclas, que chama Bota Cacá. Que é onde a gente... Fizemos essa campanha. É muito trabalho, né? Nossa, é muita coisa a se fazer. Caramba! 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 Conseguimos fazer live, convidar os escritores... Não tinha que passar perrengue nenhum, né? Não digo nem ficar rica, pelo menos não ter perrengue nenhum, porque é muito... É dar muito, se dá muito. Convidamos alguns escritores indígenas para participar, conversando e tudo. Aí, depois dessa campanha da Biblioteca Bota Cacá, conseguimos fazer outra campanha de as cestas básicas, né? Para os indígenas LGBTs dentro do coletivo. A pandemia também conseguimos... Tudo isso na pandemia, né? Isso, tudo na pandemia. Nossa! Olha só! E conseguimos, e demos alguns para os integrantes, né? E também abrimos para a comunidade da Quixote Craté Ues, que foi outra ajuda, né? E é muito importante esse trabalho social que nós do coletivo do Caboclas trabalha, né? Aí, fora que tem outros babadinhos, só que eu não vou contar agora. Tá, não, sim. É surpresa. É bem isso, assim. Acho que é incrível. Acho que a gente nunca pode perder isso de vista. As LGBTs, com as identidades que a gente tiver, que a gente achar urgente, enunciar e disputar. A gente nunca pode perder de vista que a luta é coletiva, né? Sim. E que todas essas disputas... Eu trago muito isso, assim, quando nessa pesquisa da multidão sapatãs bonde e desse lugar do sapatão, de que é isso, não é uma identidade que nos limite. Tudo bem, por algum momento a gente possa se fortalecer nessas identidades, mas que elas não nos limite, porque a gente é um turbilhão de coisas e a gente escolhe disputar e falar de alguns lugares para construir uma luta que é coletiva, que é social, que é de classe, que é para a igualdade social no Brasil e no mundo. Que é, tipo, não poderia ser aceitável, né? E que, às vezes, a gente fica dentro da nossa bolha achando que é um problema pessoal, né? E a gente fica sofrendo e a gente não percebe que é uma estrutura. É uma estrutura que, se a gente se abrir para a luta, tem muito trabalho a ser feito. Somos muitos, tem uma dimensão territorial gigantesca e como a gente trabalha a educação, né? Trabalha a arte. Como é o nome dela? Aurita. 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 Aurita falou que é isso também, né? Que ela escreve para tentar fugir dessas estatísticas, né? A gente faz arte e a gente tenta fazer essas lives, tenta usar nosso potencial criativo de modificação educacional, o que seja, para justamente tentar criar essas fissuras, né? Nas estruturas, no pensamento. Sim, sim. Porque a voz hegemônica, ela é muito brutal e, às vezes, ela é falada o tempo inteiro e, se não tem alguém ali do lado daquela pessoa que consiga ajudar ela a construir e silenciar um pouco aquela voz, ela vai acabar reproduzindo, né? Uma hora, essa voz. E essa voz é a violência. Exatamente. Falando isso, sobre essas violências que acontecem muito mesmo e vêm acontecendo, né? E tem uma surpresa, assim, sobre a educação, elevando a arte. Teve um primeiro travesti indígena aqui de Criatéus que passou da Faculdade Federal, né? Que hoje também vou estudar. E isso aí foi um sonho muito grande. Foi uma vitória muito grande para nós, né? Primeiro travesti indígena aqui de Criatéus, que vai agora estar na universidade. E foi outra conquista, né? Pelo coletivo. Maravilha. Também vou estar também na Federal, né? Começar em março. E nós temos que ocupar mesmo esses espaços, sabe? Nós temos que ocupar mesmo esses espaços. E estar lá porque não é fácil. E é uma batalha muito grande. Mas falar sobre o que a Aureita disse é onde a gente trabalha mesmo, né? Levar, letar literatura. Sabe? Quem passa somos nós, né? Levar dentro do livro, levar dentro do teatro, de uma peça, de um filme. Uma performance, né? Porque quem passa somos nós. Não é isso? É isso. Eu não sei se quem está assistindo quer fazer alguma pergunta. Porque quando eu vi coisas muito grandes, escritas, eu não conseguia ler. Eu tenho um pouco de problema de concentração. Acho que aconteceu, né? Aconteceu. 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 E vai acontecer mais. Trocar uma ideia, né? A gente não tem mais dados ainda. Enfim. Sabe? Quero demais. Arregaçar essas mangas do trabalho. Estamos bem nessa. Estou bem afim de transformar, né? Transformar. Acho que primeiro a gente se fortalece mesmo para a gente segurar o impacto. Depois que a gente se fortalece, acho que a ideia é trocar mesmo. Eu estava lendo aqui para escrever sobre a trava em tupi, né? Que é ótimo. Ótimo assim que traz a nominaridade também dentro da língua tupi, né? E aí eu acompanhando muito, né? E eu faço parte também da Ela Brasil e também como T de Mulheres, LBT, né? No Brasil. E daí, entrando em contato comigo, eu dei uma ideia dela estar participando. E eu fiquei muito feliz. Primeiro artigo, né? Assim, dela. E ela agradeceu muito. E eu fico feliz quando eu ajudo alguns parentes, né? Que estão nesse processo, né? Porque também está tendo muitos parentes que estão desempregados. E vai ser o primeiro artigo dela participar falando sobre o tupi dentro da nominaridade. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Muito foda essa artigo. Eu fico muito feliz com essa conquista, porque ajudar os meus parentes, eu fico muito feliz. O que eu puder ajudar, se tiver no meu alcance, eu estou aqui e estou ajudando, né? E eu fico muito emocionada, assim, sabe? E é isso. Oi? Eu deixei de ouvir a Kekan. Está escutando? Meu celular, ele está muito quente. Eu acho que pode ser isso também. Pode. Eu acho que a gente pode encerrar ou abrir outra, não sei. Pode encerrar. Encerrar? Agradecendo imensamente, sentindo muito por não ver você fechando o raciocínio, eu queria ouvir. Mas é muito agradecido. Eu acho que foi massa. Cheio de dificuldades, assim. Passei por vários estágios de emoções intensas. E é isso. Sigam e a Kekan, sigam o Coletivo Caboclas. Tem uma diversidade incrível. Artistas LGBTs do Nordeste. Enfim, o Coletivo Tibiras. E aí tem muita gente. E a Kekan. Quero muito te conhecer presencialmente. E você faz muita diferença no mundo. Uma sapatona, assim, das mais, mais tops. O Brejo, com certeza, agradece. E é isso, gente. Um abraço. Boa noite. Fiquem bem. Se protejam. Obrigada. Obrigada. Cheiro. Se você quiser falar um tempo, despedir. E depois eu escuto. Só quero agradecer mesmo pelo convite. E obrigada. Obrigada. O que precisar. Estou aqui para ajudar. Se quiser chamar outras vezes, estou aqui também. E vamos logo se conhecer pessoalmente, que vai ser incrível. Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Aos queridos todos que eu vim aqui. Super beijos em todo mundo. Sinta-se abraçado. Estou morrendo de saudade. Tchau. Entrando com esse projeto que conta com o apoio financeiro da cultura da palma da mão, do programa de Banque Bahia, Secretaria do Estado da Bahia, Governo do Estado da Bahia, via Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.